Mas antes, queremos te ouvir, Augusto, também sobre a questão que trouxemos antes do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Rapidamente, então. A Ana Paula tocou num ponto que é essencial. Os integrantes da seita que tem num ladrão, seu único Deus, não sabem sorrir. Nunca souberam. Esse é um traço do PT que mostra a alma. O PT não comemora as vitórias do partido. Comemora a derrota dos outros. Eles não ficam felizes com o índice de votos que conseguiram. Eles querem saber quem não votou. E perseguem, porque eles não permitem que alguém discorde do grande chefe, do mestre que diz aos seus discípulos. Tudo que é um monte de bobagens e eles seguem. Essa falta de humor é típica deles. Desmentir, ficar checando memes, isso é o fim do mundo. Alguém duvida de que esse pessoal torceu para que a Rússia invadisse a Ucrânia hoje? Ou que invada amanhã? Eles são a favor da guerra para prejudicar o Bolsonaro e acusar o Bolsonaro de terem incitado o Putin a cometer essa violência. Pois bem, vão quebrar a cara de novo. E mais, quem praticou a política externa da canalice, como fez o PT, não tem o direito de falar nada. O Lula chamava o líder da Líbia, o Kadhafi, de meu amigo, meu irmão, meu líder. Ele falava, tremendo ditador, que teve o fim, que é previsível. Ditadores africanos, os ayatolás atômicos, esses eram os anfitriões preferenciais do Lula. Então, o PT não tem o direito de abrir a boca, depois de ter feito o que envergonhou o Brasil durante 13 anos. Então, o PT não tem o direito de abrir a boca, depois de ter feito o Brasil durante 13 anos.